Oi, oi, meus amores! Eu sou a Isis Castro, criadora do Coisa de Fotógrafa e o assunto desse vídeo aqui é marketing de conteúdo. Vocês sempre pedem pra eu falar sobre marketing, sobre divulgação, sobre conteúdo relevante pro cliente, então, vamos lá! Seguinte, marketing de conteúdo é a forma que a gente usa aqui no Coisa de Fotógrafa desde sempre e ele é a peça-chave no nosso crescimento. Só que eu vou trazer isso pro nosso mundo da fotografia, pra você usar isso no seu trabalho, assim como eu também uso no meu como fotógrafa, beleza? Beleza? Marketing de conteúdo é uma forma de crescer sua lista de clientes e possíveis clientes criando conteúdo de valor, conteúdo relevante, criando informação útil pra essas pessoas de alguma forma. E aí, esse conteúdo legal que você vai criar, ele vai trazer um sentimento de confiança, de percepção das pessoas sobre você e sobre o seu trabalho. Ele é indispensável pra qualquer profissional e isso não é uma coisa que você faz hoje e amanhã e depois volta a fazer meses depois. Você tem que fazer isso com consistência, diariamente e focando em realmente criar um bom conteúdo. Como fotógrafo, você quer conquistar mais clientes e ser reconhecido. E o conteúdo ajuda muito nessa parte, porque, cara, as pessoas vão te contratar e dar atenção ao seu trabalho se elas confiarem em você, gostarem de você. Então, se você já gerou valor pra ela em algum momento, de alguma forma, já é meio caminho andado. Então, eu vou te falar alguns benefícios de trabalhar com conteúdo pra você entender o quanto ele influencia no seu trabalho e pra te convencer a começar assim que acabar esse vídeo. Primeiro benefício, você cria e aumenta o reconhecimento e a credibilidade da sua marca e do seu trabalho com clientes e possíveis clientes. E você deixa de ser só a fulana que tem uma câmera boa e passa a ser a fotógrafa que tem aqueles posts incríveis, sabe? Segundo benefício, você gera mais possíveis clientes. Você conquista mais possíveis clientes, que são o que a gente chama de lead, tá? Eles começam a acompanhar você, começam a te acompanhar por um bom motivo e no futuro eles podem se tornar clientes e isso pode acontecer também a qualquer momento. Depende de que fase ele tá vivendo e do trabalho que você oferece. Terceiro, você qualifica esses leads que eu falei. Isso é muito importante, porque você quer e precisa de clientes bons e que estejam dentro do seu perfil de clientes. Você não quer alguém que não gosta do seu estilo e vai ficar pedindo um monte de coisa que você não faz. Então, assim como é importante trazer gente interessada em te contratar, você precisa de gente qualificada, que seja realmente o seu público-alvo. Então o marketing de conteúdo ajuda nisso também de filtrar melhor esses clientes que estão chegando. Quarto, você educa os seus clientes e possíveis clientes, faz eles ficarem presentes pra uma oportunidade, pra uma vantagem, pra um problema. Por exemplo, seu conteúdo pode ajudar ele a ficar presente pra importância de ter um momento especial registrado com os filhos antes que eles cresçam, ou registrar uma festa e guardar todos aqueles detalhes, todo mundo que foi. Uma coisa que o Léo lembrou esses dias foi de uma festa de uma amiga minha que eu fotografei e as fotos que eu fiz com o avô, ela e o avô, foram as últimas fotos, os últimos momentos daquele avô antes de falecer. Gente, isso não tem preço, tem anos isso, e ela fala comigo dessas fotos até hoje, usa essas fotos até hoje e o valor que eu gerei pra ela, mesmo que sem querer, porque não tinha como eu saber que ele voa e ia falecer em poucas horas depois, poucos dias depois, ela me agradece por aquilo que eu fiz pra ela. Então com o marketing de conteúdo você consegue contar uma história tipo essa e fazer o seu cliente perceber a importância do seu trabalho na vida dele. Quinto benefício, você começa a engajar as pessoas, você cria um canal de comunicação diferente que te ajuda a conhecer mais sobre os seus clientes, entender o que eles gostam, lugares que eles frequentam, as necessidades que eles sentem em relação à fotografia, e tudo isso somado ajuda muito na hora de vender. E o sexto benefício, você cria mais valor pro seu trabalho, o que pode fazer você aumentar os seus preços e, consequentemente, ter mais lucro. E agora que eu já te dei seis bons motivos pra você fazer o marketing de conteúdo, você já sabe que tem que dar atenção a isso e aí você precisa definir o seu formato de conteúdo. Aqui a gente usa o máximo de coisas possíveis, tá? Vídeo, texto, e-book, podcast, nosso blog, YouTube, Facebook, Instagram, e-mail. Mas, tipo, você precisa disso tudo? Não, mas se você conseguir, faz o máximo. Testa, vê o que funciona melhor pra você e pro seu público e dá atenção a isso de verdade, dedica um tempo, principalmente nesse começo, porque vai fazer a diferença e também você vai estar fazendo coisa diferente do que outros fotógrafos estão fazendo já no mercado. Mas precisa ser tudo muito consciente, você tem que saber o que você está fazendo e por que você está fazendo isso, tá? Não adianta, por exemplo, você sair fazendo stories no Instagram de forma aleatória, sem consistência, sem saber o que você está falando, e, principalmente, sem gerar valor ou entreter a pessoa de alguma forma, porque tem muita bobeira já pra gente ver. Então, o seu cliente quer mesmo um bom conteúdo pra ele ficar ali com você. Faz, e faz sabendo o objetivo daquilo, focando em gerar valor pra quem te acompanha de verdade. O legal é que, como fotógrafo, você não fica preso a falar de fotografia. Você tem que entender primeiro o seu cliente e depois você vai criar um conteúdo pra ele. E, além de criar algo pra ele, você pode usar do seu trabalho também pra gerar um conteúdo. Por exemplo, publicando uma festa, mostrando os detalhes da decoração, marcando os fornecedores. Talvez aquele possível cliente esteja procurando alguém pra decorar a festa do filho. Ou, então, vai ser aquele mesmo tema e, dali, ela vai tirar algumas ideias e você aumenta as suas chances dela estar procurando sobre decoração, te conhece, ama as suas fotos e entra em contato pra fechar com você também. E aquilo que eu falei de gerar valor é muito importante, mais importante de tudo, tá? Porque o que mais tem por aí é conteúdo ruim, que não agrega em nada e é a grande maioria, na real. Então, cria um conteúdo bom, com consistência e eu garanto que você vai ver resultado. E lembra que não é do dia pra noite, muito pelo contrário. Quem dera se fosse do dia pra noite. O resultado é muito bom, traz mais clientes e reconhecimento, mas você precisa se dedicar também, porque nada é fácil nessa vida, muito menos de graça, né? E falando um pouco mais sobre essa questão do tipo de conteúdo exclusivo que você pode criar pro seu cliente, você pode criar conteúdo especificamente de fotografia pra ele. Como, por exemplo, uma série de vídeos sobre como escolher o fotógrafo do casamento, caso esse seja o seu público. Ou um artigo sobre os melhores lugares pra alugar um vestido de noiva. Ou os melhores fornecedores de festa infantil da sua cidade. Isso, inclusive, vai gerar valor e te dar credibilidade com os fornecedores indicados. Ou então, que tipo de roupa usar e onde fazer o ensaio de gestante. E, claro, você também tá livre pra criar conteúdo sem ser sobre fotografia, mas que, de alguma forma, ajuda o seu cliente. Tipo, gravar uma entrevista com uma pediatra falando sobre os cuidados com o bebê nos primeiros dias de vida. Ou com uma nutricionista pra dar 10 conselhos de alimentação pra antes do casamento. Ou um outro tipo é aquele que você mostra até um pouco mais do seu trabalho, né? Seus resultados. Ou publicar vídeo de um ensaio seu, uns pedacinhos. Ou uma festa que você estava fotografando a decoração. Ou mostrando a sua embalagem de entrega, seu pacote, o que o cliente vai receber. Entende onde eu quero chegar? Tudo isso envolve e ajuda o seu cliente. E dentro de cada exemplo que eu dei, você tem outras vantagens, outras coisas que vão acontecendo de forma menos óbvia, digamos assim. Enfim, eu acho que você conseguiu pegar o que eu quero dizer e perceber que existem vários caminhos pra você seguir daqui pra frente e evoluir, né? E a gente tá pensando em fazer mais vídeos sobre isso aqui pro canal, falar mais sobre esse assunto, porque ele é bem extenso. Eu tenho até um curso sobre esse assunto. Então, se isso te interessa mesmo, faz o seguinte. Me conta aqui nos comentários, aqui embaixo, se você quer mais coisas sobre marketing de conteúdo e bota a sua dúvida também sobre esse assunto. Beleza? Que aí a gente vai preparando novas coisas pra você e te deixando informado sempre. É isso. Não deixe de comentar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.